Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho, mercado agitado aí, depois do Fonk de ontem, do anúncio do Fed, eu até falei que haveria. Só ligar meu ar-condicionado aqui, porque eu começo a falar, vai esquentando. E a gente vê aí o dólar bem fraco ontem e hoje, principalmente. Vamos lá direto para a tela, olha essa barrinha de queda do dólar. O que a gente viu? O Fed realmente pausou os juros, como o mercado esperava. Veio uma coisa falando que ele seria mais rock, tipo, nós só estamos pulando uma alta, provavelmente na outra reunião a gente suba. Mas aí depois veio o Jerome Powell falar, que é o presidente do Fed, ele falou, não, vamos ver e tal. Então foi o primeiro, a ata foi meio hawkish, mas a fala dele foi meio dovish. E aí com isso a gente vê a consequência no dólar aqui hoje. Olha esse movimento, né? Então talvez a gente tenha realmente, finalmente visto o dólar romper essa tendência de alta que ele vinha aqui. Foi isso aí no diário. Vamos para os outros ativos. Euro. O euro a gente estava vendido no euro, né? Acreditando aqui nesse movimento, se esticou, retraiu e viu uma próxima retração. Mais ou menos aqui, tá? A gente não tomou essa porrada toda não. Ele pegou nosso stop anteontem, na verdade. Vamos colocar aqui no History. Vamos ver todas as posições dessa semana. Olha lá. O euro fechou dia 14 ontem, na verdade, né? 20 dólares só de perda, bem tranquilo, tá? Nós estamos indo muito bem nessa temporada de fazer umas perdas pequenas, né? E agora é isso. Foi embora sem chance da gente tentar correr atrás dele, né? Agora é esperar uma retração para pensar em entrar comprado. Dólar e ien. Dólar e ien ainda subindo um pouquinho, ou seja, ien bem fraco, né? Só que você vê aquele movimento ali do euro frente ao dólar. E o dólar ainda conseguir subir frente ao ien, né? Mas também sem chance da gente querer fazer alguma coisa aqui por enquanto. Euro e ien. Esse, assim, dando uma porrada aí de 1.3. Esse eu fiquei muitas vezes receoso de entrar. Porque a gente tinha aqui um topo duplo que podia fazer um topo triplo, né? E no mensal, isso aqui para mim parecia um padrão de reversão, né? Ele esticou aqui e poderia voltar. Eu queria que ele voltasse aqui para eu comprar. Não, aconteceu. Deu essa porrada aí para cima. Principalmente por causa de ien bem fraco, né? Hoje a gente teve também Banco Central Europeu, né? Vale comentar. Aqui, ó. Hoje... O que deu? Aqui, ó. A gente teve o Banco... O press conference do Banco Central Europeu, tá? E a taxa de juros também mantida aí. Isso também é um discurso um pouco rock que fez o euro ganhar força aí, tá? Mas foi mais um movimento do dólar. Olha só. O dólar australiano forte aqui contra o dólar americano. Hoje também subindo 1.4. Então, o movimento esticou, retraiu, esticou. Voltou aqui na média. Então, sem confluência, né? Sem clareza aqui. Abaixo da média de 20. Querendo fechar... Não, aqui eu estou no mensal. Desculpa. Esse sim é o movimento de hoje, né? De 1.38. Bem que eu estava achando estranho. Então, olha lá. Aqui, ó. Foi... Foi, né? Eu tinha falado também que tinha uma resistência importante. Rompeu e foi com força hoje. Então, a gente tem que pensar em entrar comprado aqui. Tem que esperar uma retração. Mas é aquele negócio também. Para a gente entrar comprado, Eu preciso de ter um sinal. Agora, já está meio que dando um sinal. No mensal, ele fechando acima da média de 20. Querendo fechar essa tendência de baixa que estava aqui no mensal, né? Mas, por enquanto, vou ficar só olhando também. Libra dólar australiano. A Libra também subiu hoje. Um pouco menos que o dólar australiano. Antes de a gente olhar no diário, o GBP é o decaindo aí, né? Mas também não vejo motivo para vender ainda. Por quê? Porque no mensal, esse aqui é um padrão que seria só esticou, retraiu para ele voltar a subir. Não tem a confluência. Ah, pode descer e ir embora? Pode, paciência. Agora nós estamos bem tranquilos. Não estamos preocupados de perder o chance, né? A gente quer ser mais certeiro. E estamos finalmente conseguindo ajustar isso aí na estratégia. Petróleo. Petróleo subindo hoje nesse esteiro aí de dólar mais fraco. Também tocando aqui na média de 20, sem clareza, né? No mensal ele segue pressionado. No diário, tocou aqui na média de 20, mas ainda também teria que ser uma venda, se parar para pensar, né? Mas também estou com muito receio de vender o petróleo. Ainda acho que tem muito motivo para ele subir. Especialmente Estados Unidos voltando a compor sua reserva aí. estratégica, né? Mas é isso aí. Ouro. Ouro subindo hoje também. Está preso num range aqui, né? Num intervalo. O ouro nós estamos comprados, desculpa, vendidos nele. Então foi encontrar a gente aí, ó. Ontem ele chegou aí e foi lá pertinho da gente. Mas ainda está abaixo da média de 20. Vamos deixar rolar. Sem clareza aqui, né? Nosso stop no ouro. Cadê? Está aqui em cima. Não é um stop. 47 dólares é até bastante, considerando que está perto da média de 20, mas é por causa do custo aí da posição. Vamos ver. Ainda está abaixo da média de 20. Está bem lateralizado. Vamos ver para onde que vai o ouro aí. Tá? Bitcoin. Bitcoin subindo 1% aí hoje, mas também segue numa tendência de baixa, claro, aí. No diário, no mensal também fez um padrãozinho baixista aqui. Estamos fora. Talvez ele voltando ali na média de 20, a gente pense em vender a ver como se comporta. Bolsa americana. Bolsa americana, ó. O mercado empolgado hoje, subindo 1%. Abriu até com um gap de alta no futuro. E o que eu acho interessante aqui, se a gente olhar no mensal, olha só, ele querendo voltar para as máximas históricas, né? Foi até um assunto de uma newsletter que a gente manda todo final de semana, agora no domingo, com resumo. Eu até mandei, assim, de como que o mercado estava otimista. Eu falei derretendo para cima, né? Que é uma expressão que vem no inglês de melting up, em vez de meltdown. Que, assim, parece o mercado querer voltar para as máximas históricas, né? Tem aquela história de ser as big techs que estão puxando o índice, mas, indiferente disso, o índice está subindo, né? Está indo, está impressionante isso aí. Porradona que hoje, mais uma no índice americano, certo? Seguindo aqui, e esse nós estamos fora, nós não conseguimos pegar. Bolsa da Alemanha, a Bolsa da Alemanha hoje oscilou, foi para baixo e foi para cima e tal. Esse nós temos posição, que é de 30. Parece que o internet está dando uma falhada. E legal para a gente, agora nós estamos com lucro líquido de 70 dólares aí, praticamente. Altinha de hoje e voltando também para a máxima histórica, ó, tá? Que é, olha só, aqui, já tocou lá atrás. Deixa eu pôr no semanal aqui para a gente ver. Olha lá, ó. Bolsa da Alemanha voltando para topo histórico, tá? Nós não vamos sair por causa disso. Gente, se ele vier para fora do canal aqui de 20, a gente pode pensar em sair. Por enquanto, não. Uma coisa que a gente pode fazer é mover o nosso stop aqui, ó, bem mais perto, diminuir o nosso risco. Não vou chegar a colocar no 0 a 0, mas deixar um espaço aqui abaixo da média de 20, tá? Mas diminuir bastante o nosso risco para 10 aí. Muito bom, tá? Próximo ativo aí, a nossa querida, amada, idolatrada Bolsa Brasileira. Hoje subindo só 0,33, mas ontem também fez um gapzão de alta, subindo 4%. O Brasil sofreu um upgrade pela S&P, a S&P como agência de risco, né? Um outlook mudado para positivo e isso foi forte para caramba aqui. Olha esse gap, né? E com isso a gente foi para a posição da Bolsa Brasileira aqui, ó, com um lucro, um lucro bruto de 220, mas um lucro líquido de 166. Se a gente olhar aqui no, na nossa abertura aqui, ó, de Bolsa Brasileira, o risco era 48 dólares, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, quer dizer, de quanto que está agora, 165 igual a 165 dividido por isso, já está um risco recompensa de 3 para 1. Aqui está em percentual, porque ali está percentual no campo. Mas seria 3,4 para 1, tá? Um risco recompensa muito bom, mas não é por isso que eu vou fechar a posição também. Essa aqui eu estou até meio que babysitting ela, que a gente fala, né? Até contrariando o princípio da estratégia, eu movi o stop já para bem próximo, que eu vou colocar no diário aqui, ali estava de 15 minutos. Vou colocar no diário aqui, ó. Olha lá, o stop já está aqui, ó. Está praticamente na mínima do dia de hoje, tá? E está muito forte, né? Está muito forte o dia fechando com mais uma alta de 0,34. Se a gente colocar no 15 minutos aqui, ó, o stop está aqui abaixo desse nívelzinho aqui, ó. Tá? M15, ó. Então, na verdade, o stop está abaixo desses níveiszinhos aqui. Eu vou deixar, eu não vou aproximar ele mais não, dá um espaço para o preço encontrar a gente. Já travamos um lucro aqui em 200 dólares, praticamente 198 dólares, tá? Bruto, né? No caso aí, menos custos. Então, eu acho que está legal. Vamos deixar rolar também, né? Vai que ele continua indo e a gente consegue surfar essa bela onda de alta da Bolsa Brasileira aí, né? No mensal, olha que beleza. Também fazendo, não está exatamente no topo histórico, mas está na máxima do ano, né? Olha aqui, a última vez que ele tinha vindo aqui tinha sido novembro de 22, tá? Então, deu uma recuperada boa aí na Bolsa Brasileira no mês de junho, nesse momento, subindo 11% a Bolsa. Isso falando da Bolsa como um todo. Se você pega bons fundos de ação brasileira aí, vão estar subindo 15, 20%, tá? Então, muito bom, muito legal esse movimento aí. E conseguimos pegar, né? Essa é uma reflexão interessante da estratégia. A gente foi ajustando, tomamos stop, sofremos e tal, mas estamos conseguindo pegar esse movimento legal aí. Ainda não fechou, mas já travamos um lucro bacana. E parece que os deuses do trading, vamos falar assim, estão sorrindo aí para o Sniper Kamikaze, tá? Próximo ativo, dólar real também, deixa eu colocar no futuro aqui, caindo forte hoje aí no mês ele está caindo 5,6%. Hoje caindo aí mais 0,7% também, sem chance de a gente entrar agora, né? A gente tem que esperar, opa, já falei outras vezes, esperar uma retração aqui para pensar em entrar vendido no dólar contra o real, tá? É isso, vamos ver o comportamento da curva de juros lá dos Estados Unidos? Aqui, vamos lá, o juro de 10 anos hoje retraindo 1,9%, por isso aí positivo para os ativos de risco. E o juro de 2 anos também retraindo, né? Então, ainda aqui em cima da média de 20, né? meio que um suporte móvel aí, mas também encaixotado aí o juro de 10 anos dos Estados Unidos, beleza? Com isso eu vou encerrando por aqui, um lucro flutuante aí de 216, vou até colocar lá na planilha o account value 16,41, vamos lá. Então, 16,41, opa, não, errado, 16,41, 16,41, 1.32, isso aqui, só para a gente encerrar aqui vendo hoje quanto que subiu, subiu 0,12, né? Não foi uma alta tão grande, mas se a gente for ver aqui, nos últimos dias, subiu bem aí, nós melhoramos bastante nosso equity aí, tá? De, dessa porrada lá de menos 42 que estava, né? Vamos ver, é, menos 43, quase menos 43, agora menos 37, então subiu uma alta aí de, sei lá, uns 5%, né? Mais ou menos, nossa corvinha aqui melhorando, e esse aqui é o resultado dessa temporada, né? Que a gente fez esse ajuste e estamos melhorando aí, beleza? Então é isso, com isso vamos encerrando por hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo.